Música Meu nome é Max Fercondini, eu sou ator, apresentador e também sou piloto de avião há mais de 13 anos. Música Nos últimos anos eu fiz grandes expedições de avião, pousando em diversos destinos de norte a sul do Brasil. Música E de motorhome por alguns países da América do Sul. Música Hoje eu estou aqui no Clube Cell, fotografando a nova campanha da Hangar 33. Música A Hangar 33 me convidou para ser o embaixador da marca, porque eles têm em seu DNA aviação. Música É uma marca que foi criada com esse conceito, não só para quem é piloto, mas para quem também se inspira com aventuras e aviões. E para aqueles que querem se vestir bem. Música O conceito dessa campanha é a expedição e onde o avião pode te levar. Música Esse daqui é o avião que eu vou usar na expedição pelo Brasil. O Papá Uniforme Bravo Juliette Mike é um Tecnam P2008, de dois lugares. E eu tenho autonomia de cinco horas de voo com ele, voando em uma velocidade de 105 nós, aproximadamente 194 km por hora. A altitude máxima que eu consigo alcançar com ele são 10 mil pés, mas o ideal é voar baixo para sempre poder aproveitar as paisagens que eu vou encontrar pelo Brasil. Música O Clube Cell é a minha base. É a partir daqui que eu planejo os meus voos e a partir daqui que eu decolo e saio para os meus destinos pelo Brasil. Música Uma das coisas mais importantes quando a gente vai voar é ter certeza que o avião está em excelentes condições de voo. Para isso é importante você ter uma manutenção e uma inspeção bem criteriosa. Quem cuida do meu avião aqui é o KID. Existem dois tipos de manutenção feitas nos aviões. São as corretivas, que é aquela que você faz quando você tem um problema, e as preventivas. Essas são muito importantes porque você consegue fazer com que não aconteça o problema. Você troca a peça antes dela quebrar. Isso é o que torna a aviação muito segura. Música Pelos próximos dias eu vou voar e pousar em alguns lugares pré-definidos com o objetivo de mostrar a diversidade da cultura aeronáutica. Vai ser uma viagem incrível. E o melhor de tudo é que vocês vão ser meus passageiros nessa expedição. Música No total serão 10 capítulos que vocês poderão assistir nos canais da Angar 33. Não deixe de acompanhar e comentar os episódios. Música No total serão 10 capítulos que vocês podem assistir nos canais da Angar 33.